Amigos internautas, está no ar mais um vídeo da Ops. Se por acaso a sua tela ficar um pouco mais escura, às vezes um pouco mais clara, não é problema no seu equipamento, tá? É porque eu estou usando luz solar, tá? Estou usando o nosso astro rei aqui pra dar essa força. Mas nada disso importa, né? O importante é o conteúdo. Antecipadamente eu peço o seu like, que é pra dar um up aqui no canal, porque este é o canal de divulgação do trabalho que a gente faz no Instituto Ops, na Operação Política Supervisionada. Acredito que você já conheça, são quase 6 milhões de reais que já conseguimos fazer economizar do dinheiro público. E por isso mesmo é algo que tem que ser realmente divulgado, tá? Aqui a gente não vai falar de besteira, aqui a gente não trata de assuntos aleatórios, coisas sem importância, tá? Aqui o assunto é sério. Então já vai deixando seu like aí, tá bom? É, gente, infelizmente mais uma vez eu venho aqui pra mostrar pra vocês que o dinheiro público é usado de maneira, no mínimo, questionável. Vocês devem se lembrar desse vídeo que tá aparecendo em algum canto aqui da tela, em que eu mostro que o deputado Tiririca gastou mais de 70 mil reais, depois já, esse valor já foi recorrigido, já são mais de 100 mil reais, comprando passagens, dinheiro público, tá? Comprando passagens pra Fortaleza. Só que como ele foi eleito por São Paulo, o certo seria ele ir mais pra São Paulo do que pra Fortaleza. Acontece que pra São Paulo ele foi uma vez, com dinheiro público, e pra Fortaleza foi zilhões de vezes, inclusive época de férias, enfim. Bom, o caso já está no Ministério Público, também está no TCU. E o efeito Tiririca viajandão parece que tem se alastrado ali pela Câmara, porque a bola da vez é Fábio Faria, PSD do Rio Grande do Norte. Deputado com 42 anos de idade, que tá no quarto mandato. Gente, quarto mandato com 42 anos. Ou eleitores, não só do Rio Grande do Norte, mas eleitores de todo o Brasil. Gente, política não é profissão, tá? Então, precisamos renovar. Fábio Faria é casado com Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos, que mora em São Paulo. Bom, Fábio Faria foi eleito por Rio Grande do Norte. Então, da mesma forma que o Tiririca, o certo seria ele viajar mais para Rio Grande do Norte, com dinheiro público, ele pode viajar pra onde ele quiser com o dinheiro dele. Mas com dinheiro público, o mais certo, o mais aceitável, é que ele viaje mais para o Rio Grande do Norte e menos para São Paulo. Só esclarecendo que deputado pode viajar pra qualquer parte do país, ou até do mundo, com dinheiro público. Mas as viagens têm que ser estritamente para o mandato. Pois bem, deputado Fábio Faria gastou apenas em 2019, 92 mil reais com passagens aéreas. Desses 92 mil, mais de 70 mil reais foram utilizados para comprar passagens para São Paulo. Então, são trechos São Paulo-Brasília, Brasília-São Paulo, ou Natal-São Paulo, ou não sei o que lá São Paulo, enfim. Envolvendo São Paulo são mais de 70 mil reais. Traduzindo em voos, foram pelo menos 91 para São Paulo e apenas 8 para Natal, Rio Grande do Norte. Se isso está certo, se está errado, se é irregular ou não, eu não posso dizer. A única coisa que eu posso falar é o seguinte. É que, no mínimo, é muito estranho. Bom, e é claro que a gente questionou o deputado e aqui está a resposta dele. Todas as semanas, o deputado Fábio Faria está presente em Brasília e o seu trabalho é em benefício do Rio Grande do Norte, focado em levar recursos e ações para os municípios e para o Estado. Nos últimos dois anos, foi o parlamentar que mais conseguiu recursos para o Rio Grande do Norte. Somente em 2019, destinou 49,3 milhões de reais em emendas para mais de 50 municípios e presta contas diariamente através da mídia e das redes sociais, onde tem forte interação com a população. De acordo com a diretoria-geral da casa, os deslocamentos do parlamentar entre seu domicílio e a Câmara dos Deputados cumprem integralmente com as normas pertinentes. É de conhecimento público que Fábio Faria tem residência em Natal e em São Paulo, onde vivem sua esposa e os três filhos pequenos. Esse fato não interfere na sua atuação política, já que mantém contato frequente com prefeitos e lideranças e está presente no Estado em compromissos pontuais. Assinado a assessoria de comunicação do deputado Fábio Faria. Agora o que diz a Câmara? As normas que regulamentam o uso da cota por exercício da atividade parlamentar estão contidas no ato da Mesa 43 de 2009. O ato não estabelece vedação ao uso da cota em viagens nacionais, independentemente do destino escolhido pelo parlamentar, desde que a viagem tenha relação com o mandato parlamentar. Atenciosamente, assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados. Bom, pelo sim, pelo não, não custa nada a gente pedir para o Ministério Público dar uma olhadinha nesse caso, porque, sei lá, se for regular, tudo bem, não tem o menor problema. Mas se for irregular, ele tem que devolver o dinheiro, certo? Bem, é por isso que eu abri essa representação no Ministério Público. Atenciosamente, assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados. Atenciosamente, assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Valeu, gente, muito obrigado, um grande abraço e até mais. Música Legenda Adriana Zanotto